Hi everyone, meu nome é Cristian Alves, bem-vindo ao meu canal. Hoje, gente, eu acordei super inspirado, em pleno domingo, tô eu aqui gravando pra vocês. Super feliz, porque assim, eu acordei com essa inspiração e falei, vou ensinar um tutorial novo, o pessoal dá uma cara nova naquelas bolinhas que são simples, ou o mesmo velho que já não gosta mais. Então eu vou dar uma cara nova pra elas, tá? Essas bolinhas aqui, tá vendo, gente? Elas são bem simples, né? E elas se tornam até mais baratas, o que facilita pra gente dar uma cara nova pra elas. E eu vou estar ensinando vários modelos, gente. Este, tem esse modelinho aqui que eu gosto bastante, com dourado. Olha o ganchinho, gente, o charme do ganchinho já é alguma coisa. Você pode usar com o próprio fiozinho, ó, fiozinho também, né? E olha só que show essa daqui, com purpurina, gente. Você pode usar só assim, não precisa nem colocar a bola dentro. Acho que fica super legal, fica diferente, vai chamar bastante atenção dos seus convidados, pelo diferencial, e você vai arrasar, não tenho dúvida nenhuma. E também, gente, eu queria agradecer a todos os meus inscritos. Meu canal tem crescido bastante, graças a vocês, muito obrigado. E convidar quem ainda não se inscreveu, tá se inscrevendo no meu canal, dá o seu joinha sempre, né? Acionar o sininho pra receber as notificações, e nos seguir nas redes sociais. Tá bom, gente? Então vamos lá pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, pra fazer esse tutorial, a gente vai precisar de arame, tá? Daí, a cor do arame depende do qual modelinho que você vai fazer, tá bom, pessoal? Então aqui eu vou dar o exemplo do dourado e do prata, mas você pode escolher só, optar pelo dourado ou só pelo prato, tá bom? As alicates normais. Aqui, gente, esses são aqueles rolinhos que a gente acha de clássico filme que usa em cozinha, né? Então aqui eu tenho duas espessuras, tá? Mais ou menos, gente, ó, tá vendo aqui, ó, tem que entrar quase a bolinha dentro, porque depois que a gente enrolar aqui, ele vai expandir o arame e vai entrar a bolinha, tá bom? Então mais ou menos pelo tamanho que você quer, ó. Jóia? Então depende muito da bolinha. E esse daqui é tipo essas canetas piloto que a gente chama, né, que eu quero também usar de molde, vocês já vão entender pra quê. Cola branca, normal, se você for fazer o modelo de purpurina, tá, pessoal? Eu vou ensinar três modelos aqui, então você tem que ver qual modelo que você quer. Então cola branca, um pouquinho de água, bem pouquinho, só pra diluir um pouco, e daí a purpurina da cor que você quer, e bolinhas dessas bem simples, ó. E aqui eu peguei algumas bem velhas que eu tenho, dourada, vermelha, prata, tá bom? Que a gente vai dar uma cara nova pra essas bolas. Então vamos começar, gente. Eu vou começar com a dourada, tá? Então, você acha a ponta do arame. Eu vou pegar, esse é o tamanho que eu quero da dourada, tá vendo? Então, ó, gente, é bem simples. É dez voltas, certinho. Ó, dez voltas inteiras, tá, gente? E corta. Ó, ó. Agora, gente, é só pegar o dedo, eu vou fazer assim pra vocês entenderem, ó. Pegar o dedo e passar por dentro, ó. Ó, passa por dentro e segura, tá vendo? Vira um pouquinho, passa por dentro e segura. Vira mais um pouquinho, ó. Eu sempre seguro o dedo aqui, ó, tá vendo, gente? E passo por cima, ó. Enfio o dedo por dentro, ó. Segura sempre a última, né? E passa por cima. Segura e termina aqui. A última põe para dentro. Daí você pega a bolinha. Ó, vou pôr aqui dentro. Daí é só ir moldando a bolinha pra ficar bem certinha, tá? Ó. Então, aqui eu fiz a bolinha. Você poderia, gente, só colocar um laço aqui pra pendurar. Uma cordinha, o que vocês quiserem. Eu vou fazer um ganchinho, tá? Que eu acho bem charmoso. Então, eu pego aquele último lá. Ó. Pegar o último e fazer um ganchinho. Esse ganchinho, inclusive, serve pra qualquer outra bolinha, gente, ó. Vai até a primeira volta. Tá vendo aqui? Solta. Pega aquela canetinha lá que eu falei, ó, pra vocês, ó. Segura aqui, ó, gente, ó. E gira. Também até completar. Tá vendo que forma o tipo um oito. Tá vendo? Então, você corta aqui. Ó. Quase fecha um oito. Tá vendo, gente? Daí você pega de bico. E... Primeira coisa que você vai fazer, antes de você fechar, é colocar aqui na bola. Aquele ganchinho da bola, tá vendo? E daí, você vai pegar e enrolar. Olha que bonitinho que fica. E aqui a mesma coisa, gente. E daí, ó, quando você terminou essa ponteira, você segura aqui, ó, delicadamente, ó. E força pra dentro. Então, olha como fica super bonitinho, gente. Distribui ali, ó, certinho, pra ficar uma bola. Mas olha só que cara nova que você dá pra essa bola. Bonito, né? Então, essa tá pronta, tá? Agora, a gente vai fazer uma dourada com purpurina. Mesma coisa, gente. Dez voltas. E, ó. Segura. Põe. Segura. Põe pra dentro. Fio o dedinho, ó. Segura, ó, gente. Daí, você vai ajeitando pra ficar igual uma bolinha, gente. Ó, abrindo, ó. Tá vendo? Igual a bolinha. Eu vou fazer o ganchinho dela. E daí, eu escolho onde eu quero pôr, né? De preferência, gente, pega uma junção. Enfia aqui, ó. Ó, pega uma junção. Nesse caso aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar. Porque como ele não tem a bolinha, ele pode escapar. Ó. Você fecha meio lá, ó. Tá vendo? Fica uma bolinha. E esse daqui, ó. E esse daqui, a gente vai fazer aquele esqueminha da cola. Ó, aqui eu tenho cola branca. Gente. Cola branca com um pouquinho de água. Aí, você pega um recipientezinho aqui. Esse eu não vou pôr bolinha, tá? Eu vou criar uma bolinha dele. Pega um recipiente e a purpurina. Aqui eu tenho a purpurina. Né? Então, você vai segurar aqui e passar delicadamente por toda a bolinha cola. Essa cola, gente, ela vai ficar transparente depois que ela secar. Só vai ficar parecendo a purpurina. Não precisa passar bem certinho, tá? O importante é que ele pegue uma boa parte da bolinha pra dar um efeito legal. Tá? E aí, é só jogar a purpurina, ó. Gente. Então, agora ela vai secar. E você tem mais uma bolinha com efeito bem legal. E aqui, gente, eu vou fazer também uma pequenininha pra vocês verem. Da prata, tá? E daí, gente, essa daqui, pra vocês não precisarem comprar um arame mais fino, o que seria o ideal, você pode usar aqueles fiozinhos pratas, tá vendo, gente? Essas passamanarias aqui, pratinha. Ó, você põe aqui, ó. E pronto. Ó, tá vendo? Fica mais delicado daí. E você pode pôr na árvore. Ó. E aí, gente. E aí, gente.